Música Então galera, vamos começar logo aqui Vamos tirar aqui o meu O jeito que eu estou vendo E já começa aqui pegando madeira Meu amigo já está ali Peguei! Seu vagabundo Tem vaca aqui, eu gosto desse terreno Madeira diferente Vamos ter que pegar rápido aqui Deixa eu ver se a dificuldade está ligada Dificuldade está boa Então, olha cara É o seguinte Ou você olha o movimento Galera, para quem não sabe Minecraft atualizou Mas parece que minha mão está pequena Vocês perceberam aquilo lá? Olha ali Eu deve perceber que sua mão parece que está pequena Olha lá Dá Muito pequena por o meu gosto Mas tudo bem Fazer o que? Minecraft não podemos falar mal Porque Minecraft também é quadrado Não é igual a lei da física Quântica Mas fazer o que? É assim mesmo O jogo é assim Galera, meu amigo aqui gosta de jogar Clash Fala o nome da sua vila aí Clash Plans Minha vila é o nome Guga, normal mesmo Tudo minúsculo? Tudo minúsculo Aí ó galera Se vocês quiserem saber da vila dele Está aí Só atacar ele lá Que? Quê? Quê? Quê vai atacar? Vai levar um pau Eu tenho vinte e oito Eu tenho vinte e oito Tábuas Vinte e oito Tábuas? Nossa Tem vinte e oito paus Vai merda Eu tenho um pau E ele entra tranquilo aí Que aí você Fazer o que primeiro? Vamos pegar minha madeira E só um pouquinho mais Fazer uma craft Já fiz Peraí aqui Tem? Então criei Já criei né Se eu já fiz Então não Fazer o que primeiro? Vão Cara Faz primeiro a picareta Pra pegar pedra Né cara Eu só fiz o machadinho Pra me pegar madeira Enquanto você pega a pedra Você vai ser o meu escravo Brincadeira Brincadeira Olha cara Eu vou tentar achar a pedra Porque vai dar difícil O vídeo não vai ser muito grande não Vai ser só doze minutos Cinco minutos Então galera O vídeo vai ficando por aqui Brincadeira Ela tá só Isso Por quê? Eu tinha que ter criado uma pá Né pra ajudar aqui Vem cá Vem cá Vem cá Onde você tá? Tô aqui Você tá com o grepinho inteiro? Não Olha pra trás Meu Deus Vai aqui Não achou ainda não Eita porra Que terreno é esse? Não tem pedra Ali ó Só caiu Caiu o caralho Desceu Cai logo Cai logo Não sou pau no combate Não Vai pegar a pedra Enquanto eu pego Mais um pouco de madeira Ih Tô quebrando tudo aqui Quebra tudo que você puder É Eu passei na crafting table Ah tá É a vida né cara Trai bugado É assim mesmo O celular é bugado Trai bugado Não impede Deus De jogar Minecraft Falei pouco Falei Domingo Você falou pouco não Você falou muito Xê Hashtag chateei Vamos logo lá Ó tem que ser rápido Tem que Ficou de noite Aqui Fudeu Que burro Peraí meu Deus Eu vou tentar achar carvão aqui pra nós Facilitar o negócio Eu posso fazer carvão Você vai fazer carvão né Como? Sério que eu não sabe É só pegar o minério do carvão aí Não Tem como fazer carvão natural Como? Gente É Depois você deixa nos comentários Como é que se mexe Eu não vou ensinar ainda agora não Ensine não Tá É o seguinte Você pega madeira assim ó Aí você coloca Madeira aqui em cima Pronto Carvão feito Vou fazer quatro Só isso cara Nossa Como você não sabia fazer carvão Eu tenho graveto aqui pra ajudar aí Tá anoitecendo porra Eu sei que tá anoitecendo Você tá que tá? Véi Traz uma tocha aí Que aqui na caverna Não tô enxergando mais porra nenhuma É assim que começa os zumbis Então Vem logo Vem logo você aqui Sobe Vem aqui cara Se eu caio em Você não cai logo Só pra baixo né Não Eu fiz uma escadinha aqui porra Vem aqui Deixa uma tocha aqui Faz uma porta aí Pra não se livrar dos zumbis Ah tá Peraí Tem que quebrar mais um aí pra fazer a porta Cadê o A gente vai fazer Cadê o chikungunho? Que chikungunho? Cara Os caras Tiveram uns caras que me chamarem de chikungunho Eu não gostei Sério Cadê a tocha? Tá aqui Chikungunho amarelo Sério Véi Essas letras ali Pronto Tocha Você não tá enxergando nada? Eu tô Sai na minha frente Você aumentou o brilho do sonar? Claro Cadê a porta aqui doido Que eu pedi? Calma velho Nossa velho Tô deixando a cara Tô deixando a cara Ah Fuguei Tá já fizemos aqui Ah Cruzando Deu uma bugueira aqui Peraí Ah Seu sonar Eu sou empolgado Comparado ao seu Melhor Tuxê Peraí 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 Uxi Me tá tretado Deixa eu pegar Eu vou replantar algumas árvores aqui Tá cara Porque é tipo assim É Eu tenho duas Duas acáss aqui Acáss É Tem duas Negócio de acáss É Mudo de acáss Certo Eu falo sempre velho É que eu tenho mania de falar em inglês Certo Crafting table É Crafting table é inglês Na verdade É Arquibancada de Mãe é Crafting table Arquibancada de trabalho Mas Crafting table é mais foda É mais tipo assim Mais sofisticado Sabe Tá ligado Ai eu tô Nossa que bosta Nossa velho Olha o que vai acontecer Agora Fica olhando Não Fecha aí a porta Fechou Uhum Ó Ninguém Ah você colocou aqui Ah bom É que tipo assim Daí a gente entrar O jumbi Põe caindo lá embaixo Eu acho que eu vou encerrar o vídeo aqui mesmo Pera aí Coloca uma tochinha aí Ah Vou dar uma no teu cara Olha aqui Eu já vi que trouxe Ó Quem fala Coloca Tem que fazer baú aí Faz você Eu não tenho maneira suficiente Eu também não Não consigo mentir galera Já fiz Sério? Agora que eu ia fazer Você fez mais Mais outro Eu fiz do grande Você tem três portas Nossa não tem como fazer do grande Você tem que fazer duas Dois Bugado Ó Tô fazendo duas Já fiz duas Picareta Ô Você reparou O baú tá com textura 3D Fiz duas picareta já de pedra Muito bom Você é muito trabalhoso Ó Eu fiz uma craft In table ali Vou colocar um Vou colocar mais Coloquei Coloquei Eu tenho mais Quatorze pedra aqui Me dá mais graveta Coloquei graveta ali na mão Na mão não Nossa velho Tô falando muito errado Fazer espada Machado É Faz tudo É Pedra faz tudo Eu tenho machadinho Na madeira Já vou quebrar ela Tem duas espadas Não precisa ir pra mim Bom Um pra você Três espadas Ô Coloca a tocha Calma tio Calma Ah Que merda Vai se lascar Eu quero colocar a tocha aqui Tio Pera aí Deixa eu colocar outra Eu tô deixando aqui Um pouco mais grande Sabe o local Tem que fazer cama Nossa Já tá pensando em cama Ó Tem Tem espada ali Você quer deitar na cama Tem espada ali Tem Guarda alguns itens Aqui dentro Tem zumbi É Pra começar Tem agora Opa Porta aberta Porta aberta Cuidado Vamos lá sair Lá fora Pra matar o zumbi Eu vou fazer Eu vou ganhar armadura Como Ué Zumbi dropa armadura Você não sabia não Não Agora ficou sabendo Aprendizagem Tô vilais Se ele tiver com armadura Pode ter certeza Ele vai dropar Porque se não dropar É um bug A gente vai ter que Falar que Ó Vocês fizeram um bug Aqui Não tá funcionando A armadura Dropada Ó Se prepara Vai ter aranha Como eu já vi uma Ó Já vi um creeper Vixi Muita treta Ó Já peguei T Já vou lá Pra cima Do creeper E o creeper Não me viu ainda Eita Agora viu Tem tocha Senão ainda vai perder Nossa casa Aqui Ah Cusão Sou especialista Olha Pra trás Cara Cê é muito medroso Cara Eu quero ver um Cadê a casa Véi Tá aqui Cara Cara Cê é muito Perdido Come Dá uma tocha Dá uma tocha Eu te dei tocha no baú Tem tocha no baú Eu te dei tocha no baú Meu Deus Gente Meu Deus Meu Deus Não tem tocha no baú Ah tem Eu dou uma na toa Cara Ih Ó a vaca aí gritando Não Ela deu uma grita de amor por mim Vamos encerrar o vídeo Eu acho que Não Eu quero ganhar uma armadura Logo de cá Deixa eu pegar a fornalha aqui Fornalha? É Eu fiz a fornalha Pra fazer um carvão Cara Cê é muito perdido Tá Vamos deixar O filé derretendo ali Derretendo Vou derreter o filé Tá Deixa eu dar uma olhada Eu só quero matar Tem um creeper ali Aonde eu gosto de creeper Ali ó Lá Cadê? Perto da cá Fede Perto da cá Certo onde? Árvore burro Tem um esqueleto atrás de você Já peguei o filé Vou comer Vou comer Pode Pôr de Pôr de Pôr de Bí Ninguém mandou Ah, não dá uma olhada Ah, não dá um nome Olha ali o nome Foi explodido por aqui Bugou, velho Nossa, mancada Vamos encerrar o vídeo Vamos encerrar o vídeo Vamos encerrar o vídeo Antes que eu morro de novo No capacete Diga o que você ganhou no capacete É, filé Não, no capacete Pôr Peraí O que eu ganhei? Clica no capacete No capacete? Ah, você tem com a bota Eu peguei o pintural É, o que que tá escrito ali? Poção Poção? Proteção contra Projeto Contra fogo Você não tá protegido completamente Só é uma proteção Eu sei Ô, tem um filé aqui Quer comer? Não, pode comer Eu já peguei um poço Ah, meu porro Ai, desculpa Nossa, velho Mancada Vou aproveitar Vou fazer mais carvão Então Você pegou minha carne, né, ô? Tô droppando aí Fica aí Coloca no baú, né, ô, anda Vamos encerrar o vídeo Com a colcheia, né? Então tá Vamos lá encerrar o vídeo, né? Peraí Não, vamos encerrar aqui dentro Não, o pessoal quer dar uma olhada aqui Pra ver se eu vou parecer mais zumbi Daquele jeito Galera, eu só vou continuar esse vídeo Com o Guga Porque o Guga aqui que vai tá É eu e o Guga nessa série Então Segunda-feira É Se der Eu vou ter um novo vídeo aqui do canal Dessa série Beleza? E não esqueçam de voltar aqui Deixe o seu like Tá? É Pode fazer uma guerrinha? Não Eu tô com calça Você tá com peitoral, velho? Não Sabe o que eu tô falando? Cara, eu gostei do Ciscon Ele é moreno Bora Então galera Bora pra onde? Encerrar o vídeo aí Galerinha, tchau Tchau pra vocês Tchau pra vocês galera Então como vocês podem ver Deixe seu like aí Vai ser bacana É muito bom Fui galera Tchau Olha que bosta Tem carvão Tem carvão Tem carvão